Adrielzinho, MK Era madrugada, o meu celular tocou Era uma novinha querendo fazer amor Tá na cara dela, a maldade no olhar É só uma sentada, não vale se apaixonar Oh nananá, oh nananá A maioria das amigas da minha ex Era madrugada, o meu celular tocou Era uma novinha querendo fazer amor Tá na cara dela, a maldade no olhar É só uma sentada, não vale se apaixonar Oh nananá, oh nananá A maioria das amigas da minha ex É sucesso, é mano DJ O nananá, oh nananá, oh nananá Oh nananá, oh nananá, oh, nananá Obrigado.